Olá meus amigos, tudo ok? Quem faz é o Akira Eu trago pra vocês Five Nights in Anime de novo Isso mesmo, então não te dois Cê acredita? Acredito né? Então vamos continuar aqui Eu resolvi um negócio lá que tava meio alto O som do jogo né, e agora tá melhor Eu acho, espero que tá melhor Aqui, agora tá mais baixinho Vamos continuar Deixa eu ver que a análise dela Que vocês querem Normalmente se isso aí Olha, quer ver? Olha, quer ver lá E aí? Se você está ouvindo isso, eu estou acreditando hoje também Bem, pronto, eu acho que a garota Deve ter que vir aqui Ai meu Deus do Céu Ai 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 Estou pronto para levar outro susto grande e gostoso Eu quero a Fox agora Eu quero... Eu quero o DJ pra esquerda Toque-se Não achei graça, tá? Você saiu Você é do seu lugar Se eu sabia que você não pode sair, tá? Eu te proíbo de sair Te proíbo de sair Te proíbo de sair O negócio trava Ai meu Deus Ai meu Deus estão aqui Olha só Quanta delícia Olha a Foxy A Foxy A Foxy A Foxy A Foxy aqui Calma A Foxy 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 tentou acordar com essa tica, porque essa tica que é meu corpo nu ai que susto, pensei que ia tinha fugido ela já tá do meu lado, vira, fechar as duas estão aqui do meu ladinho deixa fechado aqui né, por precaução, normalmente é assim né, a dica, tem aquela mania de me atacar olha, ela vai me atacar agora, olha quanta delícia, isso aqui é uma delícia olha quanta delícia, isso é muito delícia, delícia do meu gosto vambora, ela tá aqui ainda, posso tomar aqui vagabunda deixa eu fazer um pouco Foxy me ama, não é possível olha a cara dela safada, ela tá com aquela cara de quero o seu pau, olha só olha essa cara aqui, essa cara aqui, isso aqui significa eu quero teu corpo nu, eu quero o checho, checho baixo com você olha a cara de checho chovaj eu quero checho chovaj ai caramba você viu aquela carinha da Foxy, de que quero checho chovaj você viu, então, cadê ela ela tá aqui ela voltou pro seu lugar, vamos voltar aqui e abrir ei, você, você se habilitar ah, tá aqui a tica a tica, sorry ah, não vai dar tempo de novo ai não vai dar tempo de novo 90% de bateria não dá ah, que delícia eu não achei graça, tá gente game esse game tá muito sem graça pro meu gosto cadê a tica tica tá aqui ah, que delícia muita delícia pro meu gosto não dá não dá olha 8% não dá eu já perdi já perdi já perdi já perdi não adianta nem eu me apegar no jogo abri travou simplesmente travou ali eu sei até que vai acontecer, tá? eu perdi ai caramba ai caramba ai caramba ai caramba se gostou deixa seu like favorito porque isso vai me ajudar muito a divulgação desse vídeo grande gostoso e se não é inscrito por favor se inscreve nesse canal grande gostoso também para não perder mais nenhum vídeo grande gostoso desse canal obrigado por terem visto e adeus tchau 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 tchau